Olá, me chamo Tainara Santos de Oliveira. Oi, eu sou Gabriel Junho Teixeira. Olá, meu nome é Ananda de Oliveira. Somos alunos do curso de Psicologia. Iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso com o tema Psicologia e Contos de Fada, com a orientação do doutor Edirilton Santa Rosa. Nosso objetivo foi investigar as práticas psicológicas que se utilizam dos contos de fadas. Nossa motivação veio durante uma aula da disciplina de Teoria e Psicoterapia Infantil. Ouvimos falar sobre contos de fada e a psicologia. Ficamos curiosos para compreender como é a utilização dos contos de fada na prática psicológica. Na busca, descobrimos que diversas teorias da psicologia relatam a utilização dos contos. Sendo assim, investigamos as práticas psicológicas e os contos de fadas nas diversas abordagens da psicologia. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica como abordagem qualitativa, cuja finalidade é estudar e identificar a forma como os contos de fada têm sido trabalhados na prática do psicólogo na última década. De acordo com Moraes Barakat, em 2015, a origem dos contos de fada se perde no tempo por ser mais narrada do que registrada e eram passada por gerações. De início, não eram destinadas especificamente para as crianças, já que as histórias continham conteúdos sobre adultério, sexualidade, canibalismo, incêndio, mortes de ondas, menstruação e outros elementos do imaginário do ser humano. Segundo Pinheiro e Gomes, em 2018, o gênero dos contos de fada se originou do que conhecemos hoje por literatura infantil. De acordo com os registros da literatura, por mais que tenhamos avanços na tecnologia, o conto mantém sua característica narrativa junto à criança. Schneider e Torocian, em 2009, notaram que já não se reserva apenas a função de distração ou de acalanto ao sono das crianças, mas seu poder se expressa na magia e na fantasia que despertam no infante. Alguns autores, tais como Schneider, Torocian, Mourão, Von Franz e Silva, caracterizaram os contos de fada como elementos mágicos, aventureiros, extraordinários e que são aspectos lúdicos e fantasiosos. Os contos são obras de influência sobre a cultura e civilização de onde foram criados, segundo o Paiva. Acredita-se que os contos podem ser caracterizados por um mundo mágico ou um espaço maravilhoso e não necessariamente pela presença de fadas, como notou Pinheiro e Gomes. Segundo o Flores, em 2016, a literatura está presente na vida do homem no seu primeiro ano de vida e nela são construídos o desenvolvimento do individual, ou seja, estimulando a imaginação, que são os aspectos lúdicos, e o despertar da curiosidade. As ideias de Flores são as que a história como contos de fadas não se limitam à educação infantil ou às crianças que não são alfabetizadas, já que os contos podem despertar, ou desenhar, ou pensar, ou musicar, ou imaginar, ou brincar, e etc. Como resultados parciais, notamos que os contos de fada na psicoterapia é considerado um elemento facilitador do processo do desenvolvimento do indivíduo, pois consiste em interpretar a partir da observação da estrutura e do material contido no conto. Assim, é possível colocar a ordem, a narrativa que expressa e compreende qual a sua mensagem ou a interpretação. Segundo Donatelio e Sbertelotti, os contos de fadas tendem a oferecer de maneira mais representativa em conflitos que faz acreditar no que não termina. Assim, auxilia a criança a saber lidar com o temor. Representações essas que servem para instrumentos que dão acesso na vida psíquica e que situam no inconsciente. O mesmo faz ter acesso nas lembranças-memórias que são evocadas inconscientemente e causando, em mitos, em muitos casos, os indicativos ou simplesmente a forma de se pensar. As histórias de contos de fadas não se representam no mundo exterior do sujeito, e sim dos problemas interiores do homem. Os contos são escritos de forma simples, que ajudam a implicar também as situações pessoais, segundo o Bitterrand. Já Monfrance, em 90, define o valor dos contos de fadas na investigação inconsciente, como superior a qualquer outro material, e justifica com o fato de que os contos são a expressão mais pura e mais simples dos processos específicos do inconsciente coletivo. Já Gonçalves e Braga, em 2015, a psicanálise faz das primeiras abordagens que se dedicou aos estudos de contos de fadas e reconhecer sua importância para o mundo interno do ser humano. A gestaltioterapia possui uma visão abrangente do todo, enxergando o comportamento humano como derivado da totalidade dos fatos coexistentes, no qual cada parte depende de uma inter-relação com as demais partes que configuram o todo. Para Jung, os contos de fadas têm um conteúdo que permeia o mundo arquétipo, que são simbólicos, ou formas, uma percepção psíquica comum de todos os seres humanos como um membro de uma só espécie. A psicanálise foi uma das primeiras abordagens que se dedicou aos estudos dos contos de fadas, segundo Gonçalves e Braga. De acordo com os nossos levantamentos, é a que mais utiliza dos contos de fadas. Bruno Bitterrein, entre 1903 a 1990, foi o pioneiro no estudo dos contos de fadas em uma perspectiva psicanalítica, com a sua obra A Psicanálise dos Contos de Fadas. O que falta no nosso trabalho para completar e finalizar seria a conclusão, o ajuste do texto, fazer uma análise final referente a informações qualitativas das leituras utilizadas no trabalho, e elaborar uma tabela para expor os tempos levantados. E essas são as nossas referências utilizadas no nosso trabalho de conclusão de curso. Esta é a nossa prévia do nosso trabalho, e obrigado pela atenção de todos. Leitura do nosso trabalho, e obrigado pela atenção de tudo. E vocês estão aqui no nosso trabalho, e obrigado pela atenção de todos. E aí E aí E aí E aí E aí